Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Compartilhar músicas pelo WhatsApp. Um truque permite gravar áudio enquanto o celular está tocando música. Confira como no tutorial a seguir. Primeiro, acesse a música em algum aplicativo como Spotify ou Deezer. Deixe a canção pausada e abra a conversa no WhatsApp. Ao gravar o áudio, acione o cadeado para não ter que pressionar o microfone. Agora, abra as notificações e dê play na música. Deixe tocar até a parte que quiser e envie o áudio. E aí, curtiu a dica? Fique de olho no Tech Tudo para saber mais sobre o WhatsApp. Música 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 Tchau.